Comunico a presença do vereador Pedro Biasa Filho e Adalberto Fassina. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 37, versículo 18. O senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico aos senhores vereadores que o balancete desta casa encontra-se à disposição dos vereadores na secretaria da Câmara. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo encaminhando os projetos de leis números 41 de 2011 que autoriza o executivo municipal a criar um tiro de guerra no município de Aguaí, Estado de São Paulo e da outras providências. Número 42 de 2011 que autoriza o executivo municipal a destinar verbo no orçamento do município para a manutenção do tiro de guerra. Número 43 de 2011 que autoriza o executivo municipal a destinar verbo no orçamento do município para a construção, aquisição ou locação de imóvel residencial para os instrutores do tiro de guerra. Número 44 de 2011 que autoriza o executivo municipal a celebrar convênio possibilitando o funcionamento do tiro de guerra no município com o comando do Exército e da outras providências. Os referidos projetos serão encaminhados às comissões competentes. O ofício executivo respondendo ao requerimento número 38 de 2011 de autoria do vereador Luiz Antônio Mulianês que solicitou informações a respeito do sistema de atenção às doenças respiratórias na infância. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício executivo encaminhando o balancete mensal da Prefeitura Municipal relativo ao mês de abril de 2011. Coloco o referido balancete à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício vereador Paulo César Gandolfi Anon, indicando o nome do senhor César Garrido Braido da Silva para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato para concessão da honraria. O ofício vereador Luiz Carlos Landiva, indicando o nome do senhor Cléber Augusto de Melo Martins para concessão da medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o devido ato para concessão da honraria. O ofício vereador José Lázio Pereira de Oliveira, indicando o nome do senhor Rogério Donizete Lindolfo Barbosa para concessão da medalha Major Braga. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Acusando o recebimento do ofício, que encaminhou a moção de apoio e informo que o projeto de lei citado foi arquivado. Pois não, senhor vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que presentem. Se eu entendi direito, o senhor vai pôr o ofício à disposição dos vereadores na Câmara, o meu ofício aqui, que estou pedindo a medalha de honraria, ao senhor Rogério? Senhor, desculpa, eu não entendi o que o senhor perguntou. O senhor vai pôr à disposição dos vereadores a indicação que eu estou fazendo ao senhor Rogério Donizete, a medalha de honraria à Câmara dos senhores vereadores? Só um minuto, senhor vereador. Retificando, senhor vereador, esta presidência providenciará o devido ato para concessão da honraria. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Projeto de Decreto Legislativo nº 38 de 2011, do vereador Luiz Carlos Landiva. Autorga o título de Cidadania Guaiana ao senhor Sérgio Dias Vazquez. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 40 de 2011, de autoria do vereador Paulo César Gandolfi Anon. Autorga o título de Cidadania Guaiana ao senhor André Luiz Antônio. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 45 de 2011, do vereador Amaury Dutra dos Santos. Autorga o título de Cidadania Guaiana ao deputado estadual David Zaya. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 46 de 2011, do vereador Luiz Antônio Milanês. Autorga o título de Cidadania Guaiana ao senhor Luiz Geraldo Rondelli. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Pareceres nº 62 e 63 de 2011, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de Decreto Legislativo nº 35 de 2011, que autorga o título de Cidadania Guaiana ao senhor César Eduardo de Tavares e Silva. Anuncio o referido o projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 64 e 65 de 2011, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 36, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 60 mil, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Anuncio o referido o projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 66 e 67 de 2011, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 37 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 602 mil, R$ 390. Anuncio o referido o projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 42 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, solicitando ao senhor governador Geraldo Alckmin e ao secretário da Casa Civil, Sidney Beraldo, e ao secretário do Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni, o início das aulas da construção da Estação de Tratamento de Esgotos, a ETE de Aguaí. Pois não, senhor vereador. O pedido para que esse requerimento seja lido na íntegra, feito pelo vereador Luiz Antônio Milanes, está em discussão. O pedido para a leitura dos requerimentos do número 42-2011, 43-2011, 44-2011, 45-2011, 45-2011, 45-2011, 45-2011. 4-6-2011, 47-2011, 48-2011, 49-2011, 50-2011, 51-2011, 52-2011, 53-2011, 54-2011, 55-2011 e 56-2011, feita. Para que o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz pediu para que esse requerimento seja lido na íntegra. O assunto está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à leitura na íntegra permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 42-2011, assunto. Informações sobre as obras de construção da estação de tratamento de esgoto, ETE, no município de Aguaí. Senhor Presidente, considerando que foi celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Aguaí, convênio visando a execução de obras para o afastamento e tratamento do esgoto sanitário conforme segue. Diário Oficial, Poder Executivo, Sessão 1. Saneamento de Recursos Hídricos, Departamento de Água e Energia Elétrica. Edição número da data do dia 18 de 3 de 2011. Termo de convênio número 210-11-58.9. Nos altos números 51-287, do DAEE. Programa de Água Limpa. Secretaria de Saúde e Saneamento de Energia DAEE e Prefeitura Municipal de Aguaí. Objeto. Termo de convênio visando a execução pela autarquia de projetos e obras para o afastamento e tratamento do esgoto sanitário no município de Aguaí. No valor dá-se ao presente convênio o valor de R$ 9.289.633,39. E a responsabilidade da Secretaria da Saúde sendo R$ 1.935,340,30. para o exercício de 2011 e R$ 4.644.816,72 para o exercício de 2012 e R$ 2.709.476,37 para o exercício de 2013. Correndo a conta dos recursos alocados no programa. O elemento de despesas do prazo do convênio será executado no prazo de 32 meses, a contar da data da assinatura. Data da assinatura do presente termo de convênio, 29 de 12 de 2010. Considerando que já foi realizada a concorrência pelo DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, com relação à realização das obras do tão esperado tratamento de esgoto de Aguaí, considerando que recentemente o Prefeito Municipal, Dr. Gutemberg e Adam de Oliveira, em reunião ao Comitê da Bacia do Rio Mujico Açú, em plenária realizada na cidade de Jaboticabal, encontrou-se com o Secretário de Estado de Saneamento de Recursos Hídricos, Edson Geribone, tendo mesmo destacado o início das obras para o mês de maio de 2011. Considerando a importância que as aludidas obras de construção da ETE representam para o município de Aguaí, levando à qualidade de vida e à disponibilização de serviços de saneamento básico, que contemplarão toda a população aguaiana, além de proteger o meio ambiente local e regional. Considerando ainda que o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário têm aplicado, desde o ano de 2007, têm entrado com diversas ações contra o município de Aguaí, penalizando com multas, devido ao fato de ainda não existir em nosso município tratamento de esgoto. Requeira à mesa e ouvindo ao plenário e observar as formalidades regimentais, que seja oficiado ao serentino senhor governador Geraldo Alckmin, ao serentino senhor secretário da Casa Civil e governador de Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, e ao secretário de Estado de Saneamento de Recursos Hídricos, Edson Geribone, solicitando o início das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto, ETE, de Aguaí. Sala das Reções, vereador João Silva, 6 de maio de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Requerimento número 43 de 2011. Assunto. Complementação de requerimento número 23 de 2011, datado de 28 de março de 2011, que solicitou informações sobre a aquisição de tintas para a Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, tendo em vista a confirmação por parte do Departamento Municipal de Educação de que a Prefeitura efetou o composto de tinta em Mugiguaçu, com verbas do Fundeb, para a pintura e a sinalização do trânsito da cidade de Aguaí. Requer da mesa e ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, solicitando o seguinte. Primeiro, em que datas foram compradas as tintas? Segundo, houve licitação? Terceiro, em caso positivo, enviar cobre integral do processo licitatório e cobre das notas fiscais? Quarto, em que lei se baseou o Departamento Municipal de Educação para as referidas compras? E cinco, qual é o valor total das compras? Sala das Sessões, Vereador João Silva, 9 de maio de 2011. Vereador Adalberto Fassina, Vereador Pedro Beazzo Filho, Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira, Vereador Tiago Alberto Maes Souza, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Requerimento número 44 de 2011. Assunto, informações sobre limpeza da fossa séptica e resíduos sem tratamento que estão sendo jogados no Rio Itupéva. Sr. Presidente, considerando que no dia 11 de maio de 2011, quarta-feira, alguns vereadores dessa Casa de Leis acompanharam a Polícia Ambiental em uma ocorrência junto ao bairro Jardim Aeroporto, onde funcionários da Prefeitura estavam limpando uma fossa séptica e jogando os resíduos sem tratamento no Rio Itupéva. Considerando que na ocasião, os funcionários comissionados do setor informaram que tinha autorização da CETESB para jogar o manuseio e descarte dos resíduos no Rio Itupéva. Considerando que é dever do Vereador a fiscalização dos atos do Executivo, requeira a mesa ouvir no plenário e observar as formalidades regimentais que seja oficiado o Sr. Prefeito, solicitando o seguinte. Primeiro, cópia da autorização da CETESB autorizando a Prefeitura a proceder à limpeza e descarte dos resíduos de esgotos do Jardim Aeroporto no Rio Itupéva. Segundo, informação se existe autorização da empresa Paula Spel para serem jogados os resíduos de esgotos em seu tratamento de esgoto particular. Se existe autorização por escrito juntar cópia. Três, quem é o responsável pelo setor de saneamento básico juntar cópia de sua portaria se for cargo de comissionado. E quarto, foi feito o boletim de ocorrência sobre o caso juntar cópia em caso positivo. Sala de sessões Vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Vereador da Berto Facina Vereador Pedro Bialos Filho Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Requerimento nº 45 de 2011 Assunto Informações sobre arrecadação de garrafas tipo PET pelas escolas municipais. Senhor Presidente, considerando que recebemos informações de que os diretores das escolas municipais estão pedindo para os alunos levar garrafas tipo PET para as escolas, considerando que é dever do Vereador fiscalizar os alunos do Executivo, e queira a mesa ouvir no plenário e observar as formalidades regimentais que seja oficiada ao senhor prefeito solicitando o seguinte. Primeiro, tal fato é verdadeiro? Segundo, se for verdadeiro, qual é o motivo essas garrafas estão sendo armazenadas? E terceiro, se for para a venda, qual será o destino do dinheiro arrecadado? Sala de sessões Vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Vereador Alberto Facina Vereador Pedro Bialos Filho Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Requerimento número 46 de 2011 Assunto Informações sobre contratação de empresa especializada para a execução do serviço de sinalização para o tráfico urbano de Aguaí Senhor Presidente, considerando que não foi respondido de forma integral o requerimento número 33 de 2011 que solicitou informações sobre a contratação da empresa especializada para a execução de serviços de sinalização do tráfico urbano de Aguaí considerando que é dever do Executivo responder os requerimentos do Legislativo considerando que alguns vereadores dessa Casa de Leis foram maltratados pelo funcionário Lucas Serene ocupante do cargo de confiança do Executivo há algumas semanas atrás no interior do prédio da Prefeitura Municipal considerando que essa atual administração municipal possui mais de 100 cargos de confiança sendo que o Prefeito pode destacar um desses funcionários para fornecer os documentos requisitados pelos vereadores considerando que as respostas completas dos requerimentos por parte do Executivo evitará confusão envolvendo vereadores e funcionários ocupantes do cargo de confiança dessa administração bem como evitará que tais documentos sejam conseguidos de forma judicial considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Executivo principalmente quando existe gasto do dinheiro público requer à mesa e ouvindo ao plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o Sr. Prefeito solicitando o seguinte cópia integral do processo legislatório do convite 12 de 2011 Sala das Sessões Vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Vereador Adalberto Facina Vereador Pedro Biaso Filho Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Requerimento número 47 de 2011 Assunto Reinteração de Requerimento número 30 de 2011 Sr. Presidente Considerando que não foi respondido de forma integral o requerimento número 30 de 2011 que solicitou informações sobre a aquisição de carnes para a merenda escolar Considerando que é dever do Executivo responder aos requerimentos do Legislativo Considerando que alguns vereadores dessa Casa de Leis foram maltratados pelo funcionário Lucas Serene ocupante do cargo de confiança do Executivo há algumas semanas atrás no interior do prédio da Prefeitura Municipal Considerando que a resposta completa dos requerimentos por parte do Executivo evitará confusão envolvendo vereadores e funcionários ocupantes do cargo de confiança dessa Administração bem como evitará que tais documentos sejam conseguidos via judicial Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público Requeira à mesa e ouvir no plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o Sr. Prefeito solicitando o seguinte Primeiro, cópia integral do processo licitatório pregão presencial nº 7 de 2011 e processo nº 24 de 2011 Segundo, cópia integral do edital do processo de licitação do pregão presencial nº 7 de 2011 processo nº 24 de 2011 Salas e sessões Vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Adalberto Facina Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Vereador Zelaz Pereira de Oliveira Vereador Pedro Biaso Filho Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Requerimento nº 48 de 2011 Assunto Informações sobre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI Sr. Presidente Considerando que a APAI Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da nossa cidade está sob intervenção da Prefeitura Municipal de Aguaí tendo inclusive a Prefeitura nomeado o interventor daquela entidade Considerando que a Prefeitura Municipal de Aguaí tem mensalmente enviado subsídios para a APAI Considerando que é dever do Vereador é fiscalizar os atos do Executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público Considerando que o interventor da APAI tem que prestar contas para a Prefeitura de sua gestão frente à APAI Requer a mesa ouvindo o plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o Sr. Prefeito solicitando o seguinte Primeiro, cópia da prestação de contas de todas as entradas e despesas da APAI de Aguaí desde o dia da intervenção até a presente data Segundo, lista de todos os funcionários contratados e dispensados desse dia da intervenção até a presente data Terceiro, cópia de todos os contratos assinados pelo interventor desde o dia da intervenção até a presente data Quarto, informação se é verdade que foi vendido o ônibus da entidade e se for positiva a resposta qual o motivo isso ocorreu Cinco, saldo do caixa da entidade na data em que ocorreu a intervenção e saldo atual Sala de Sessões Vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Vereador Tiago Roberto Maio de Souza Vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira Vereador Pedro Biaso Filho Vereador Adalberto Facina Requerimento número 49 de 2011 Assunto Informações sobre lixeiras de ferro Senhor presidente considerando que tomamos conhecimento de que a atual administração municipal mandou fazer lixeiras de ferro para a coleta de lixo Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público Requeira a mesa e ouvindo o plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte Primeiro, qual é a quantidade de lixeiras e o valor unitário por elas pago por essa administração? Segundo, houve processo licitatório para a aquisição dessas lixeiras Se a resposta for positiva juntar covo integral do processo licitatório Sala, sessões Vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Adalberto Facina Vereador Tiago Roberto Maio de Souza Vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira Vereador Pedro Biaso Filho Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Requerimento número 50 de 2011 Assunto Informações sobre a empresa Vento Engenharia Limitada Sr. Presidente Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público Requeira a mesa e ouvindo o plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito solicitando o seguinte Juntar cópia do razão dos pagamentos efetuados pela Prefeitura em favor da empresa Vento Engenharia Limitada no período de agosto de 2009 até a presente data Sala, sessões Vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Tiago Roberto Maio de Souza Vereador Adalberto Facina Vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira Vereador Pedro Biaso Filho Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Requerimento número 51 de 2011 Assunto Informações sobre a sindicância para apurar o caso do frango vencido que seria servido na merenda escolar Sr. Presidente Considerando que foi aberta a sindicância por essa administração municipal para apurar o caso do frango vencido que seria servido na merenda escolar Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público Requeiro à mesa ouvir no plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o Sr. Prefeito solicitando o seguinte Primeiro Já existe conclusão da referida sindicância? Segundo Se positiva as respostas quais as conclusões que chegou à comissão da sindicância? Terceiro Se não existe conclusão de sindicância em que fase da sindicância está e qual a providência da conclusão e qual a previsão da conclusão Sala da Sessão é o vereador João Silva 13 de maio de 2011 Vereador Pedro Bialdo Filho Vereador Alberto Facina Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira Vereador Tiago Roberto Maio de Souza e Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Requerimento número 52 de 2011 Assunto Informações sobre gastos realizados da Prefeitura na Casa Serene Limitada Sr. Presidente Considerando que foi gasto por esta Administração Municipal junto à Casa Serene no ano de 2010 o valor de R$ 77.553,41 conforme resposta do requerimento número 15 de 2011 Considerando que foi gasto por esta Administração Municipal junto à Casa Serene no ano de 2011 o valor de R$ 19.265,62 até o mês de março de 2011 conforme resposta do requerimento número 15 de 2011 Considerando que conforme determina a Lei de Licitações número 866-93 o referido valor ultrapassou o limite de compra direta considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos executivos principalmente quando existe gasto de dinheiro público requer à mesa e ouvir no plenário e observar as formalidades regimentais que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal solicitando o seguinte 1. Cobra das licitações do ano de 2010 que chegaram no valor de R$ 77.553,41 em que a compra foi feita junto à Casa Serene Limitada 2. Cobra das licitações do ano de 2011 que chegaram neste valor de R$ 19.265,62 em que a compra foi feita junto à Casa Serene Limitada Sala das licitações do vereador João Silva 13 de maio de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci vereador Adalberto Facina vereador José Lazo Pereira de Oliveira vereador Tiago Roberto Maio de Sousa e vereador Pedro Biaso Filho Requerimento número 53 de 2011 Assunto Informações sobre gastos realizados pela Prefeitura junto ao Jornal ou Imparcial Sr. Presidente considerando que foi gasto por esta Administração Municipal junto ao Jornal ou Imparcial no ano de 2010 o valor de R$ 32.403,50 conforme resposta do requerimento número 63 de 2010 considerando que conforme determina a lei de licitações número 8666-93 referido o valor ultrapassou o limite de compra direta considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público requer a mesa e ouvir no plenário e observar as formalidades regimentais que seja oficiado o Sr. Prefeito solicitando o seguinte um cobre das licitações do ano de 2010 que chegaram neste valor de R$ 32.403,50 em que os pagamentos foram feitos junto ao Jornal ou Imparcial sala e sessões vereador João Silva 13 de maio de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci vereador Alberto Fassina vereador José Lázio Oliveira vereador Tiago Roberto Maia de Souza e vereador Pedro Biaso Filho requerimento número 54 de 2011 assunto informações sobre aquisição de carne realizada pela Prefeitura Municipal no Supermercado Marino Sr. Presidente considerando que foram feitas compras de carnes por essa administração municipal junto ao Supermercado Marino em data de 15 de dezembro de 2011 2.400 quilos de carne bovina tipo A100 considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público requer a mesa e ouvir no plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiada o Sr. Prefeito solicitando o seguinte houve processo licitatório para a aquisição dessa carne se a resposta for afirmativa juntar copa integral do referido processo de licitação Sala Sessões vereador João Silva 13 de maio de 2011 vereador Pedro Biaso Filho vereador Alberto Facina vereador José Lázio Pereira de Oliveira vereador Tiago Roberto Mário de Sousa e vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Requerimento Requerimento número 55 de 2011 Assunto Informações sobre a aquisição de combustível pela Prefeitura Municipal complementando o requerimento número 17 de 2011 Sr. Presidente considerando que não foi respondido de forma integral o requerimento número 17 de 2011 que solicitou informações sobre a aquisição de combustível pela Prefeitura Municipal considerando que é dever do Executivo responder aos requerimentos do Legislativo considerando que alguns vereadores dessa Casa de Leis foram maltratados pelo funcionário Lucas Serene ocupante do cargo de confiança do Executivo há algumas semanas atrás no interior do prédio da Prefeitura Municipal considerando que essa atual administração municipal possui mais de 100 cargos de confiança sendo que o Prefeito pode destacar um desses funcionários para fornecer documentos requisitados pelos vereadores considerando que a resposta completa dos requerimentos por parte do Executivo evitará confusão envolvendo vereadores e funcionários ocupantes do cargo de confiança dessa administração bem como evitará que tais documentos sejam conseguidos via judicial considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público requer a mesa e ouvir no plenário observar as formalidades regimentais que seja oficial do senhor Prefeito solicitando o seguinte cópia integral do processo de licitação pregão presencial número 1 de 2010 processo número 1 de 2010 sala da sessão vereador João Silva 13 de maio de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza vereador Adalberto Facina vereador Zelazio Pedro Oliveira vereador Pedro Beazio Filho e vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci requerimento número 56 de 2011 assunto reinteração de requerimento número 34 de 2011 senhor presidente considerando que não foi respondido de forma integral o requerimento número 34 de 2011 que solicitou informações sobre obras de infraestruturas realizadas pela prefeitura no distrito industrial considerando que a dever do executivo respondeu aos requerimentos do legislativo considerando que alguns vereadores dessa casa de leis foram maltratados pelo funcionário Lucas Serene ocupantes do cargo de confiança do executivo algumas semanas atrás no interior do prédio da prefeitura municipal considerando que essa atual administração municipal possui mais de 100 cargos de confiança sendo que o prefeito pode destacar um desses funcionários para fornecer os documentos requisitados pelos vereadores considerando que a resposta completa dos requerimentos por parte do executivo evitará confusão envolvendo vereadores e funcionários ocupantes do cargo de confiança dessa administração bem como evitará tais documentos sejam conseguidos via judicial considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do executivo principalmente quando existe gasto de dinheiro público requer a mesa ouvindo o plenário observar as formandades regimentais que seja oficiado o senhor prefeito solicitando a seguinte cobra integral do processo de licitação convite 15 de 2011 processo 36 de 2011 vereador sala de sessões vereador João Silva 13 de maio 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci vereador Tiago Roberto Maia de Souza vereador Adalberto Facina vereador Pedro Biaso Filho vereador José Lázio Pereira de Oliveira todos os requerimentos que foram lidos na íntegra estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão indicação número 312 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira construção de praça com obelisco Viro dos Vales na área localizada em frente à escola municipal Leonor Conte Elias Jardim Santa Maria indicação número 303 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira reforma geral do Centro de Lazer do Trabalhador do Trabalhador Aguaiano CELTRA indicação número 314 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira construção de arquibancada e calçamento dos campos de futebol Beira Rio Vila São José Cidade Nova e Vila Braga indicação número 315 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira construção de estacionamento de bicicletas na feira do produtor e nas escolas municipais indicação número 316 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira construção de um centro educacional e de lazer no bairro Vila Regina proximidades da empresa JBS indicação número 317 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira construção de uma secretaria na escola Ildo Averso Castelo bairro Monte Videl indicação número 318 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira estudos prévios visando a instalação de uma antena de transmissão televisiva no município de Aguaí indicação número 319 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes cumprimento das diretrizes de gestão de resíduos de construção civil de acordo com a resolução CONAMAN número 307 de 5 de julho de 2002 indicação número 320 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes criação do programa municipal que dispõe sobre a destinação final do óleo de cozinha usado e sua reutilização indicação número 321 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes elaboração de envio de projeto de lei que dispõe sobre a destinação adequada de pneus inservíveis e pneus usados ainda não inservíveis indicação número 322 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes lei de incentivo à criação de viveiros de mudas em Aguaí indicação número 323 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes elaboração do projeto de lei que dispõe sobre a adoção de nascentes por escolas municipais indicação número 324 de 2009 vereador Tiago Roberto Maio de Souza realização anual de exames de diabetes nos alunos da rede municipal de ensino indicação número 325 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza iluminação e demais benfeitorias na quadra esportiva do bairro Vila Nova indicação número 326 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza reparos ou reformas de todas as ambulâncias do departamento municipal de saúde indicação número 327 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza melhoriza um serviço de internet gratuita da cidade de Aguaí Digital indicação número 328 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza reintere a indicação que solicitou aumento salarial para os guardas municipais de Aguaí indicação número 329 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes capina no mato existente nas margens do asfalto do Cristo Redentor no Parque Interlagos indicação número 330 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes recapeamento do acesso ao Cristo Redentor no interior do Parque Interlagos indicação número 331 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes construção de escada para acesso ao estacionamento até o Cristo Redentor indicação número 332 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes colocação de placas indicativos de limite de velocidade na Avenida Presidente Castelo Branco indicação número 333 de 2011 vereador Luiz vereador Amauri Duto dos Santos intercessão junto ao Departamento de Obras para a construção de redutores de velocidade com a devida sinalização e pintura nas proximidades do bairro Montevidéu indicação número 334 de 2011 vereador Amauri Duto dos Santos estudos visando a ampliação do horário de abertura do banheiro público no Parque Interlagos aos domingos até o termo total da feira do produtor indicação número 335 de 2011 Amauri Duto dos Santos estudo junto ao Departamento Municipal de Obras visando a construção de redutores de velocidade em pontos necessários na zona rural indicação número 336 de 2011 Amauri Duto dos Santos intercessão junto à empresa JBS solicitando patrocínio e parceria para a manutenção da mina d'água do Curtume indicação número 337 de 2011 vereador Amauri Duto dos Santos intercessão junto ao Poder Judiciário no intuito de criar uma equipe de parceria com o Executivo para minimizar a elevada demanda judicial de medicamentos indicação número 339 de 2011 338 de 2011 vereador Cezinha melhorias na Praça Divino Marreiro localizada no Jardim Santa Úrsula indicação número 339 de 2011 vereador Cezinha reitera a indicação que solicitou reajuste salarial de 10% para os funcionários públicos municipais indicação número 340 de 2011 vereador Cezinha reitera a indicação que solicitou a concessão de cestas básicas aos funcionários públicos municipais indicação número 341 de 2011 vereador Cezinha reitera a indicação que solicitou estudos visando a concessão de planos de saúde aos funcionários públicos municipais indicação número 342 de 2011 vereador Cezinha reitera a indicação que solicitou melhorias na quadro de futebol da Vila Bom Gosto indicação número 343 de 2011 vereador Cezinha reitera a indicação que solicitou melhorias na quadro de futebol Vila Bom Gosto Jardim Primavera indicação número 344 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira instalação de placas de carga e descarga em frente às principais lojas de eletrodomésticos e higienas alimentícios na nossa cidade indicação número 345 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira criação de horta comunitária no município indicação número 346 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira intercessão junto ao Departamento Municipal de Saúde visando a contratação de um farmacêutico indicação número 347 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira solicita encascalhamento das estradas rurais do município indicação número 348 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira construção de cicrovias no Parque Interlagos indicação número 349 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira solicita rodas ostensivas e preventivas da guarda municipal na saída dos alunos das escolas públicas principalmente após as 21 horas indicação número 350 de 2011 vereador José Lazo Pereira de Oliveira reforma completa do ginásio de esporte de Domingão indicação número 351 de 2011 vereador Amauri Dudo dos Santos instalação de braço de luz no poste existente na rua Adelmo Serene Neves às margens do campo Beira Rio indicação número 352 de 2011 Amauri Dudo dos Santos solicita estudos visando o envio de projeto de lei que dispõe sobre a proibição de circulação de caminhões e carretas em vias centrais da cidade e da outras providências conforme o anteprojeto anexo indicação número 353 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes instalação de placas indicativas em áreas de APPs áreas de preservação permanente indicação número 354 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes estudos visando a elaboração de envio de projeto de lei que dispõe sobre a identificação e restauração isolamento e manutenção de nascentes indicação número 355 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes criação de um parque municipal unidade de conservação da natureza indicação número 356 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes estudos no sentido de criar lei de arborização planejada no município de Aguaí indicação número 357 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes estudos visando a elaboração do envio de projeto de lei que dispõe sobre o prantil reprantil, a poda e a supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana indicação número 258 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza sinalização do trânsito adequada nas ruas do parque Miguelito indicação número 359 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza interseção junto ao DR visando melhorias na rodovia ASP-225 Aguaí Pirassununga indicação número 360 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza providências com relação à falta de água do bairro Teutono Vilela indicação número 361 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza aquisição de materiais diversos para o fornecimento aos diabéticos indicação número 362 de 2011 vereador Amauri Duto dos Santos reparos e elaboração reparos no alambrado da quadra poliesportiva do bairro Vila São José indicação número 363 de 2011 vereador Luiz Antônio Milaneis colocação de grades de proteção no bueiro localizado na avenida Presidente Castelo Branco altura do número 713 indicação número 364 de 2011 vereador Luiz Antônio Milaneis construção de redutor de velocidade da rua 15 de novembro no trecho entre a avenida Presidente Castelo Branco e a rua Almirante Tamadaré indicação número 365 de 2011 vereador Luiz Antônio Milaneis reparos na pavimentação asfáltica e acostamento da estrada vicinal Guaí Leme indicação número 366 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci reparos no reboco e pintura do muro do estádio municipal indicação número 367 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci repasse na pavimentação asfáltica da rua Dão Pelo II altura do número 799 no Jardim Center City indicação número 368 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci melhoriza a sinalização, iluminação e limpeza do trevo da Ponte Branca indicação número 369 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci estudos no sentido de tornar mão única de direção nas ruas General Osório e Almirante Tamadaré indicação número 377 de 2011 vereador Cezinha a inteira indicação que solicitou reforma da quadra e melhorias do campo de futebol do Parque Miguelito indicação número 371 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva providência com relação ao estacionamento de veículos da avenida Rui Barbosa altura do número 254 indicação número 372 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva providência com relação ao escoamento de água em toda a extensão da avenida Presidente Castelo Branco indicação número 373 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva realização de concurso com artistas de nossa cidade para pintura especial de alguns próprios públicos indicação número 379 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva reorganização da numeração das ruas da cidade indicação número 375 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva reforma ou substituição das placas que indicam os nomes das ruas do município indicação número 376 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva a inteira indicação que solicitou colocação de placas de sinalização altura limitada 100 metros antes de cada viaduto todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereador senhores aqui presentes primeiro eu quero fazer uma homenagem pelo dia de hoje dia dos garis a todos os garis do Brasil principalmente a todos os garis aqui de Iaguaí que é uma bela profissão que seria de nós se não fossem os garis uma linda profissão bela profissão uma necessária profissão quero aproveitar um gancho nessa nessa indicação do Cezinha onde ele está pedindo reivindicando aqui um aumento aos funcionários da prefeitura e fazer aqui um pedido um apelo ao nosso prefeito que ele se sibilize diante dessa indicação que esses funcionários da prefeitura estão bem esquecidos realmente já passamos da data base do aumento o aumento do ano passado já foi fora de prazo os funcionários já estão com a perca do ano passado estão com perca salarial desse ano então está na hora do senhor prefeito sensibilizar e dar um aumento aos funcionários todas as nossas categorias estão defasadas com o salário da prefeitura municipal aqui tem chegado convênio para isso convênio para aquilo verbo de suplementação para isso para aquilo para aquele outro e não chega nada aqui para os nossos funcionários e faz tempo que nós estamos esperando gente hoje nós já estamos em maio quase junho já está na hora de ver se conseguimos alguma coisa para o nosso funcionário é uma classe que que sofre que não tem outro meio é só o salário mesmo no fim do mês não tem outro meio ele dedica a vida dele o dia todo depende desse salário nós já estamos vivendo um pequeno descontrole na nossa infração já estamos começando a passar por um momento de crise quase já dando alguma coisinha econômica uma infração um pouquinho mais alta então começa a corroer mais o salário apertar um pouquinho mais ainda o orçamento dos funcionários então eu gostaria que o seu prefeito sensibilizasse e fizesse um aumento porque eu acho que outro tipo cesta básica e outro tipo de aumento não adianta nada para o funcionário precisava de um aumento alguma coisa que o seu prefeito pudesse dar e ajudar em aumento em aumento um percentual não sei quanto poderia estudar mas precisava de alguma coisa em prol do nosso funcionário muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Adalberto Facina Boa noite Presidentes senhores vereadores senhores e senhoras presentes eu queria dizer algumas palavras a respeito de um projeto de lei que eu estou apresentando na noite de hoje e tenho certeza que o prefeito vai acatar é sobre o que a gente vem vendo em nosso município talvez até no Brasil todo a alta incidência de gravidez nas nossas meninas adolescentes às vezes ainda crianças com 12 13 14 anos engravidando trazendo sérias consequências para ela mesmo para a criança para a família transtornando a vida sócio-econômica de um município de um lar então eu apresentei esse projeto de lei instituindo no calendário municipal e vai ser no primeiro primeira semana de abril que fica instituída a semana de orientação e prevenção da gravidez na adolescência nessa semana todos nós que amamos essa cidade e queremos o bem dela temos que nos mobilizar através de conferências palestras nas escolas livros orientações com psicólogos com médicos com professores está certo abrindo os olhos da nossa meninada na adolescência porque é triste ver menininhas de 13 14 anos está certo dando a luz sem condições de criar adequadamente aquela criança então esta é uma lei que nós apresentamos e esperamos que seja colocada brevemente em prática eu ainda dentro do expediente eu queria fazer um comentário a respeito de um requerimento que eu apresentei na última sessão mas que vocês se lembram devido os problemas não tivemos oportunidade de fazer o devido comentário a respeito do meu requerimento 43 de 2011 que é um complemento ao requerimento 23 de 2011 quando eu perguntei a respeito da utilização de verbas da educação de verbas do Fundeb para comprar tinta em Mojiguassu para fazer sinalização de trânsito no nosso município não estamos questionando de maneira alguma a necessidade ou a qualidade da sinalização nós estamos questionando a utilização dessa verba da educação para pintar chão e aquele requerimento a resposta veio uma resposta muito sucinta como só ia acontecer dizendo que realmente comprou tinta que é para fazer uma educação as nossas crianças como elas se devem andar e se dirigir em nosso município eu nunca vi isso não aceitei e nunca vou aceitar essa utilização de verbas da educação para a pintura da nossa sinalização de trânsito ainda mais que a gente está vendo que a educação em si em nosso município não está aquilo que a gente desejaria que fosse vocês sabem que ainda hoje as nossas crianças não tem uniforme escolar está certo o único último uniforme foi em acho que fevereiro março de 2009 depois não teve mais nada está certo falta uniforme elas não tem mochilas para levar os seus materiais escolares a gente sabe que ainda falta algum tipo de material escolar nas escolas municipais eu já fiz uma denúncia nessa casa também que a diretora da creche pede para as mães levarem para as creches lençol fronha toalha de banho está certo porque a prefeitura não está comprando esse material está certo para as nossas crianças e ainda mais a gente está sabendo também que agora vão fazer festa junina para arrecadar fundos para comprar coisas para as nossas escolas municipais então eu não aceito continuo achando que é uma aberração administrativa você usar tinta da educação para fazer sinalização de trânsito deixando lacunas importantes na educação do nosso município fica então aqui o meu requerimento em que eu estou pedindo mais informações eu quero saber quanto que foi gasto parece que foi mais de 50 mil reais de tinta está certo comprado em Mojiguassu quero saber se as lojas de nossa cidade participaram dessa licitação está certo então eu quero mais respostas para que a população fique totalmente esclarecida a respeito do que eu considero uma aberração administrativa muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza boa noite senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria só fazer uns comentários aqui a respeito das minhas indicações eu fiz uma indicação para iluminação e demais benfeitorias na quadra esportiva do bairro Vila Nova a outra indicação que também fiz é repaso ou reforma das ambulâncias do município de Aguaí que as ambulâncias estão precisando de uma reforma agora outra a indicação 327 de 2011 melhorias no serviço de internet gratuita da cidade de Aguaí Aguaí Digital o pessoal tem reclamado bastante que não está sem não está funcionando direito a internet gratuita tem dia que fica parado não funciona e eles investiram tiveram lá que comprar antena comprar só colocar na casa e está devagar a internet fica fica muito tempo sem funcionar então é uma reivindicação da população e vem reclamando bastante a respeito disso outra indicação que eu fiz também é uma sanização mais adequada no parque no parque Miguelito as ruas ali tem bastante cruzamento o bairro é grande e está tudo sem sanização ali outra indicação também faz tempo que a casa vem pedindo eu já fiz vereador milanês já fez outros vereadores também que eu não me recordo aqui quem fez mas eu sei que bastante vereadores fez foi o recapeamento da rodovia Aguaí pela Sununga então pedi aí intercessão do prefeito municipal junto ao governador do estado ao Cid Beraldo que é o secretário da casa da casa civil que olha aí que asfalta esse recapeamento aí dessa rodovia o mais rápido possível aí pra gente e outra coisa também é autenticação com providência da relação da falta de água ali no bairro Teotono Vilela também tá faltando água ali naquele bairro sempre é uma reivindicação também da população que tá pedindo ali posto artesiano manutenção nas bombas pra que pare de faltar água ali naquele bairro obrigado a todos boa noite mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Carlos Landiva senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria falar sobre a uma indicação que eu tô reiterando aqui sobre as placas de 100 metros antes de cada viaduto marcando qual a altura do viaduto vendo em vista que quase todo mês um caminhão baú bate ali e além dos prejuízos dos donos dos proprietários dos caminhões está também abalando a estrutura do viaduto então eu gostaria de pedir ao senhor prefeito que colocasse com urgência uma placa indicando a altura dos viadutos para que as pessoas não entrassem porque os caminhões entram quando eles já estão embaixo do viaduto é que eles vão ver a placa então eu gostaria que colocasse essa placa antes pediria ao senhor prefeito que tomasse essa atitude tendo em vista que está dando prejuízo às pessoas e além de tudo está avalando a estrutura do viaduto obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci seu presidente vereadores ouvintes da internet senhoras e senhores aqui presentes queria tocar no assunto que é uma indicação até do vereador Thiago a indicação 361 de 2011 com relação a falta de medicamento de diabéticos no pronto-socorro que eu acho que é muito importante ter esses medicamentos em mão para as pessoas que necessitam e não tem condições de comprar que é um medicamento muito caro e com relação ao pronto-socorro essa semana algumas pessoas me procuraram que foi retirado o bebedouro de água ali do do atendimento as pessoas e disse que uma pessoa ainda foi reclamar falou quem quiser água tomar água daqui para frente vai ter que comprar na barraquinha ali da frente quer dizer eu acho que para o comércio é para todos mas as pessoas que ali estão ali que necessitam no pronto-socorro tinha que ter disposição ali um bebedouro de água tomara que seja esse bebedouro seja em manutenção e já esteja em breve sendo recolocado lá então peço providências para atender a população mais carente da nossa cidade muito obrigado mais algum vereador vou pedir para o vice-presidente da mesa vereador Pedro Beaz Filo para que assuma a presidência para que eu faça breves comentários com a palavra o vereador Amaury boa noite senhores vereadores senhoras e senhores eu vou fazer breve um breve comentário sobre duas indicações que eu fiz um é para os moradores do bairro do Jardim Planalto que reivindicaram a colocação de um braço de luz na rua Delmo Serene Neves onde termina o campo Beira Rio quem tiver oportunidade de passar por lá eu estou pedindo aqui para o senhor prefeito para que coloque um braço de luz existe uma árvore lá que a copa dela também está um pouco acima do normal do tamanho que está bloqueando um pouco o foco da luz porém tem um poste lá que está sem esse braço de luz e é uma coisa de baixo custo aí que vai facilitar e trazer mais segurança para aquelas pessoas que tem que passarem ali todos os dias é um pedaço que realmente eu fui lá olhar que está muito escuro então estou pedindo aqui para o senhor prefeito para ele dar uma atenção para isso e uma outra indicação que eu julgo importante eu particularmente julgo importante é com relação ao trânsito de veículos pesados na área central é de longa data que o pessoal da área central vem reclamando dos caminhões que ficam circulando ali no trecho da rua Valins naquele trecho paralelo a Valins mais na área central a Major Braga a Francisco Guilherme até inclusive na 7 de setembro e na rua que passa também nas costas da igreja matriz então eu estou eu fiz um anteprojeto de lei aqui estou mandando para o senhor prefeito inclusive pedir alguns pareceres sobre a viabilidade de colocar esse projeto em prática para que ele estude a possibilidade de proibir o trânsito de veículos pesados na área central mas em um determinado horário à noite nos finais de semana por que? a quantidade de pessoas que fica ali nos finais de semanas alguns meses atrás o proprietário do bar da área central veio falar comigo que um motorista de uma determinada empresa que não cabe aqui citar nome estava passeando com o caminhão da empresa e acabou enroscando a roupa de uma menina a blusa de uma menina naqueles ganchos na guarda do caminhão a ponto de levantar a menina e arrastar a menina por alguns metros então é um projeto importante é óbvio que os caminhões precisam de ruas de saídas para fluir o trânsito porque afinal de contas tem as suas cargas geram empregos não tenha dúvida mas a grande maioria dos municípios tem projeto de lei com relação a proibição de trânsito de veículos pesados na área central então eu montei aqui um projeto um anteprojeto de lei porque segundo os pareceres que eu pedi para as empresas que prestam assessoria jurídica para a câmara que é a NDJ e a Grifon eles mandaram afirmando que esse projeto de lei tem que partir do executivo então eu estou aqui solicitando para o prefeito que dê uma atenção especial para esse assunto porque tem também algumas carretas que estão estacionando ali na rua Valins aos sábados bloqueando o fluxo dos veículos ali e atrapalhando acho que com uma lei nesse sentido vai trazer melhoria nesse assunto voltando aos trabalhos do presidente da câmara Mauri mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanese senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras senhores aqui presentes senhor presidente eu fiz umas 20 indicações pedindo ao seu prefeito aí para que mandasse projeto de lei para ser aprovado por essa igreja e a câmara mas eu não vou falar sobre os 20 não vou falar sobre alguns só e o ano passado nós vereadores da câmara municipal de Aguaí nós fizemos uma indicação e assinamos todos juntos aqui levou o número 44 2010 ao senhor prefeito assunto providências visando inscrever o município de Aguaí no programa de saúde bucal do governo federal bem eu gostaria de dizer aos senhores senhoras senhores aos internautas aqui presentes que esse programa do governo federal é um programa gratuito o município tem que somente dar o local e o governo federal dá tudo isso daí foi implantado desde a época do Fernando Henrique Cardoso e até hoje não foi implantado no nosso município e nós temos condições sim de implantar aqui em Aguaí em quatro locais seria um lá no campo da aviação outro na Vila Braga outro na Cidade Nova e outro no pronto-socorro municipal que já algum tempo atrás já existia então agora estou fazendo um requerimento ao senhor prefeito para que ele providencie esse assunto porque é um programa da saúde bucal do governo federal para o município de Aguaí eu fiz um requerimento também número 42 barra 2011 pedindo informações ao senhor Beraldo ao senhor governador do estado de São Paulo ao senhor secretário de estado dos recursos hídricos senhor deputado Edson Giriboni que é do PV porque da demora da os senhores escutarem o nobre vereador Tiago falar sobre isso daí porque da demora da liberação dos recursos hídricos para o tratamento de esgoto aqui em Aguaí então foi assinado por todos nós vereadores vai ser aprovado na próxima sessão e nós não podemos demorar muito muito não então nós temos que correr atrás e também tem várias indicações eu vou dizer uma delas a de número 357 visando estudos né para elaborar um projeto de lei para enviar a Câmara Municipal e dispõe sobre o plantio o replantio a poda a supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana da nossa cidade veja bem senhoras e senhores aqui presentes os internautas uma boa arborização é essencial a qualidade de vida nós sabemos isso daí em nosso município um adequado planejamento urbano propicia sombra purifica o ar atrai aves diminui a poluição sonora e o impacto das chuvas principalmente nos bairros da nossa cidade constitui fator estético e paisagístico contribui para o balanço hídrico valoriza a qualidade de vida local e as propriedades do entorno sob o ponto de vista econômico além de diminuir os gastos com manutenção de asfalto ela sobe de preço então diante disso tudo eu estou mandando um projeto de lei prontinho aqui para o senhor prefeito municipal para que mande para essa augusta casa de leis para ser aprovado muito obrigado senhoras e senhores mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra gostaria de perguntar para os senhores vereadores se vocês preferem que a gente suspenda a sessão por um intervalinho aí para a gente partir para a ordem do dia ou se vocês preferem que a gente dê prosseguimento eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente dê continuidade tudo bem? ok? 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 obrigado obrigado ok? 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 passaremos a ordem do dia o senhor secretário pauta da ordem do dia de dia requerimento número 41 de 2011 vereador luiz antônio milanês solicita ao prefeito municipal informações sobre providências referentes a indicação número 44 de 2011 inscrição do município no programa saúde bocal do governo federal o requerimento número 41 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de repúdio número 45 de 2011 vereador luiz antônio milanês ao governo federal pelas diretrizes estabelecidas que determinou que a anael estabelecesse novos critérios para enquadramento de tarifa social baixa renda a moção de repúdio número 45 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de aplausos número 47 de 2011 vereador maurie doutor dos santos a atleta ana dalva souza franque em reconhecimento ao seu esforço e seu trabalho frente ao esporte do município de aguai a moção de aplausos número 47 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por unanimidade projeto de lei número 32 de 2011 do executivo autoriza a celebração de convênio com o estado de São Paulo por meio da secretaria de desenvolvimento social projeto de lei número 32 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovada por unanimidade projeto de decreto legislativo número 33 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira autorga o título de cidadania guiana ao senhor Rogério José Barbosa o projeto de decreto legislativo número 33 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de decreto legislativo número 34 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira autorga o título de cidadania guiana a senhora Ana Lúcia da Marcelo Vilela o projeto de decreto legislativo número 34 de 2011 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Maituzzi senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores presentes amigos internautas que nos acompanham pela internet boa noite a todos gostaria de saber se algum de aqui dos amigos colegas presentes assistiram domingo retrasado no programa do fantástico da rede globo a matéria sobre a péssima qualidade de merenda escolar em nosso país em um mês de investigação uma equipe do programa fantástico flagou a péssima qualidade da merenda em escolas públicas do nosso país comida estragada vencida armazenada de qualquer jeito intragável uma situação revoltante de deixar qualquer um indignado só por os senhores terem uma ideia em uma escola visitada pela reportagem do fantástico tinha uma faixa que dizia o seguinte uma boa alimentação com frutas verduras e legumes na teoria tudo certo mas na prática um homem traz os alimentos da merenda carne moída a comida veio em um caminhão exposto ao sol e sem refrigeração nas embalagens não havia nome do fabricante nem data de validade na cidade de novo gama do estado de goiás a equipe do fantástico encontrou uma faixa com o cardápio do mês que constava o seguinte salada seleta de legumes filé de peixe ao forno e lasanha mas segundo os funcionários ouvido isso é só no papel o cardápio é chique demais mas na prática não é nada disso tudo é fantasioso disse uma funcionária da escola quando o arroz está cheio de insetos a recomendação é ir para o lixo mas isso não acontece nessa escola de goiás eu mostrei para a nutricionista ela falou para eu colocar no sol que resolve o problema dos bichinhos ele sai conta uma merendeira parece que o problema que enfrentamos aqui em Aguaí como aconteceu alguns dias atrás com a carne de frango estragada não é um problema que só ocorre em Aguaí essa questão da merenda escolar tem sido uma vergonha para todos o nosso país a única diferença de Aguaí para as outras cidades é que nelas houve pessoas que fizeram a denúncia e foram elogiadas pela autoridade imprensa e pela população geral aqui em Aguaí parece que as coisas são um pouco diferentes pelo menos na visão de algumas pessoas e até autoridades quando eu o vereador Bilbiazo o vereador Tiago recebemos a denúncia sobre a carne de frango estragada que seria servida na merenda escolar recebemos total apoio da população de quem estamos sempre recebendo elogios tenho aqui que reconhecer também o total apoio da polícia militar e dos judiciários nessa questão do frango contudo a atual administração municipal a invés de nos agradecer pelos danos que conseguimos evitar uma vez que muitas crianças poderiam ter perdido suas vidas ao ingerirem essa carne ao contrário tentaram denegrir a minha imagem e o dos demais vereadores Bil e Tiago junto com a comunidade aguaiana fizeram até um boletim de ocorrência contra mim por ter me manifestado na tribuna dessa casa contra os absurdos e o descaso que essa atual administração vem tratando a nossa população principalmente nesse episódio da merenda escolar se isso não bastasse a assessoria de imprensa da prefeitura publicou em um jornal da cidade matéria sobre a questão do frango dizendo que tudo era uma armação da oposição e das funcionárias que fizeram a denúncia o próprio vereador que defende sozinho o prefeito nessa casa usou da palavra em uma das sessões passadas para dizer que eu teria que me retratar sobre o discurso que fiz nessa casa em defesa das crianças que seriam prejudicadas no consumo dessa carne vencida e estragada na semana passada mostrando que nem eu nem o vereador Bil e nem o vereador Tiago e nem as funcionárias Gleides e Lila estavam com brincadeira ou fazendo politicagem veio a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público de Aguaí contra o atual prefeito doutor Gutenberg em que o promotor entende ser injusto e ilegal o afastamento das funcionárias Gleides e Lila de seus cargos bem como requereu a imediata reintegração dessas funcionárias que foram afastadas pelo prefeito de seus cargos pedido esse que foi definido pela juíza de Aguaí em dado momento de sua argumentação o promotor em sua ação diz que os vereadores de Aguaí cumpriram rigorosamente com suas funções de fiscalização ao executivo não havendo que se falar em politicagem e mais disse ainda que o atual prefeito Gutenberg ao afastar as funcionárias bem como ao afirmar que o fato foi criado pela oposição estavam querendo fazer nada mais nada menos que uma cortina de fumaça sobre o crime que estava ocorrendo pediu o promotor a cassação dos direitos políticos do atual prefeito pelo prazo de 5 a 8 anos como podemos perceber será que o promotor e a juíza também estão fazendo politicagem será que o promotor e a juíza serão também candidatos na próxima eleição é claro e evidente que não a nossa justiça tem agido de forma exemplar de igual forma nós vereadores de oposição também temos feito o nosso papel eu como vereador não tenho rabo preso com ninguém e vou continuar cumprindo meu dever até o último dia e que estiver investido nesse cargo por isso eu gostaria de dizer que não só não me retrato de tudo que eu falei na tribuna dessa casa de leis como reafirmo em todas as letras tudo que falei goste o senhor prefeito ou não a justiça certamente demonstrará se o que eu falei estava certo ou não o meu compromisso não é com o prefeito ou com essa atual administração o meu compromisso é unicamente com a população que me elegeu e é por esse tenho certeza que continuarei minha luta sem medo ou intimidação muito obrigado a todos boa noite mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores o pessoal aí da internet boa noite eu queria fazer um comentário aqui eu pretendo ser rápido sábado agora começou o programa de rádio do prefeito na rádio interativa e ele foi lá com a turma dele e tudo estava todo mundo lá e começou o programa dele aí logo de cara começaram as perguntas foi fazendo perguntas foi fazendo perguntas vou citar algumas perguntas que foram feitas aqui e algumas respostas eu queria falar a primeira não é a primeira pergunta que foi para ele mas foi uma das perguntas no decorrer da lá da entrevista que perguntaram para ele sobre o frango quero já falar dessa eu vou falar de Zorro mas quero falar dessa só para dar continuidade que o vereador Serginho falou perguntaram para ele sobre o frango para ele dar esclarecimento aí ele falou assim não eu já esperava essa pergunta vou responder pô você esperava do prefeito ali pedir desculpa para a população principalmente para os pais alunos essas crianças que estavam prestes a comer aquele frango que faltava ali menos de duas três horas e elas iam ser servidas por aquele frango ele perdeu mais uma vez a grande oportunidade da vida dele de falar gente ó foi lá na cozinha piloto os funcionários erraram receberam o frango não tinha conhecimento do negócio de congelamento descongelamento sei lá mas graças a Deus foi resolvido não aconteceu nada para a população mas não ele resolveu falar a parte do lado dele da moeda pô não tem lado nenhum de moeda não tem lado nenhum tá ali é frango vencido que seria entregue para as crianças que estavam prontas ali na panela aí ele falou assim ah o frango o frango que estava lá ia ser devolvido o edital falava que tem cinco dias para devolver pô que edital que edital você não teve nem licitação como é que tem edital se veio a resposta se perguntar uma resposta aqui para ele do frango veio a resposta tem que ter um um orçamento lá que foi dado depois nós pegamos um negócio lá no dia 30 o frango chegou no dia 28 o orçamento de uma outra empresa de um outro supermercado veio no dia 30 à tarde como é que tinha edital então tá do edital então não tem edital mas o edital previa que tinha cinco dias para ser entregue ah então ia ser entregue ia nada estava dentro da panela estava dentro das bacias o frango ah mas era outro frango é e o saco vazio os pacotinhos do frango vencido vazio dentro do lixo que frango que era aquele ah ia devolver para o supermercado marino só se fosse devolver assado o frango pronto para o marino oh para tá chamando a gente aqui de mentiroso de tonto agora o vereador Bill o vereador Serginho eu os dois policiais que foram lá a nutrição a chefe da cozinha que hoje está afastada eu já li o depoimento dela aqui ela falou que o frango estava apto para ser servido eu li o depoimento dela aqui ó tá o depoimento dela aqui ó eu li ela falou assim não esse frango pode ser eu estou garantindo que pode ser que pode ser servido não tem problema nenhum não porque é garantido que congelado podia ser entregue o frango congelado podia ser servido já falei isso antes naquela outra vez que ela vai fazer isso na casa dela eles vão fazer isso na casa dela mexer com cozinha piloto mexer com cozinha para merenda para as crianças não para merenda as crianças tem que ser servido certinho olhar a data de vencimento certinho tudo certinho agora pô vim falar na rádio que o frango com certeza ia ser entregue ia ser devolvido ah para vai para outra coisa que ele falou que perguntaram para ele respeito do pronto-socorro o tratamento que os funcionários dão aos pacientes funcionários do pronto-socorro dão aos pacientes aí ele falou assim não o tratamento realmente isso aí não é só em Aguaí é no Brasil inteiro tem esse tem um descaso assim com a população mas Aguaí é diferente não pode ser assim também concordo com o prefeito Aguaí é diferente não pode ser assim tem que tratar bem os pacientes eles já vão lá doente já vão lá que estão precisando de ajuda tem que tratar bem e aí sabe o que ele falou falou o seguinte estou pensando em fazer igual no McDonald's fazer o quadro do funcionário do mês a saúde de Aguaí não é McDonald's ô vai tratar a saúde de Aguaí igual o McDonald's o pessoal pobre que vai lá não sabe nem o que é isso McDonald's tem que dar para o funcionário em vez de pôr o quadro do funcionário de melhor lá do mês dá um aumento para eles que eles estão lá já não tem aumento esse ano que o vereador já pediu aqui já está dá um aumento pô para o funcionário aí sim vai para o quadro do funcionário do mês isso aí funciona em McDonald's loja de fast food coisa assim ô outra coisa perguntaram para ele do posto de saúde da Vila Braga do postão se vai ser inaugurado só o ano que vem aí ele falou que não vai ser inaugurado ainda este ano que vai fazer concurso público para 60 funcionários tá eu quero que ele me explique a mágica que ele vai fazer aqui se ele não tem folha de pagamento que está com 51% como é que ele vai fazer concurso público se ele não pode dar aumento para os funcionários que estão aí para de tapear da Margarida coitado da Margarida não vai ter jeito é claro que não vai ter jeito de fazer concurso público a não ser que ele estoura a folha se estourar a folha aí sim mas se fizer concurso público dá aumento para o funcionário também que não deu nem os 5% a última coisa que eu queria falar lá da entrevista dele é da falta de água que cobraram ele da falta de água dos bairros lá em cima Teotônio Vilela Cidade Nova e os bairros lá de cima ele falou que desde 97 96 se eu não me engano que ele está em Guaí que sempre faltou água lá em cima faltou no governo do lobo e está faltando agora no governo dele no governo de São Sebastião Bias foi construído poços artesianos e os poços artesianos estavam sendo bem servidos lá mas acontece que ele não dá manutenção nas bombas naquelas bombas do poço artesiano aí falta água aí ele falou que o governo anterior fez poço artesiano que ele está fazendo também eu quero que ele me mostra quantos poços artesianos ele já fez é só isso obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? com a palavra vereadora Adalberto fascina boa noite a todos novamente eu eu ouvi o nobre vereador Tiago falar em edital então é bom que a população os internautas aí saibam o que é edital a prefeitura por exemplo quer fazer uma obra então publica em algum jornal de grande circulação ou na diária oficial dizem a prefeitura pretende contratar uma empresa especializada para fazer isso 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 retire as propostas na prefeitura retire cópia do edital então eu de vez em quando dou uma olhada no diário oficial e depois que a firma ganha aquela licitação ou aquela concorrência o prefeito tem que publicar novo edital homologando aquela contratação então tal firma venceu então publica novo edital dizendo que tal firma venceu acontece que depois que o prefeito publica no diário oficial a homologação da firma vencedora a firma tem que esperar oito dias para iniciar a obra porque pode haver recursos tá certo então depois de oito dias a firma começa a obra então eu estou aqui com o diário oficial do dia 19 de março saiu aqui uma homologação para uma firma chamada Pâmela Aparecida Pereira não Pâmela Aparecida Perina Cardoso essa firma ganhou para fazer uma obra de execução de sinalização do trânsito em Aguaí vocês prestem bem atenção a obra foi homologada no dia 19 de março 19 de março foi um sábado a firma tinha que esperar até dia 27 para fazer a obra pasme segunda-feira dia 21 dois dias depois quer dizer sábado domingo na segunda-feira a firma recebeu o dinheiro da prefeitura recebeu a quantia de 26 mil 223 já não entendo mais nada o que aconteceu que recebeu tão imediato será que a obra já estava feita ou recebeu adiantado isso aqui para mim é um erro administrativo muito grande não sei se o tribunal de contas vai pegar essa aqui ou não mas alguma coisa está errada lá então é isso que a gente quando sobe nessa tribuna cita alguns casos concretos de erros administrativos que a gente sabe são erros técnicos a gente não não crê de maneira alguma na desonetidade nada é erro técnico tá certo mas são coisas que acontecem a gente tem que vir a público falar a gente sabe que aqui nesse tem gente que trabalhou na prefeitura no setor de compras de licitação isso é impossível acontecer se homologou uma obra dia 21 como é que vai receber dia 23 o dinheiro é isso aí que mais uma vez a gente vem falar nessa casa e temos certeza que seremos novamente contestados porque parece que a verdade só está de um lado e não do nosso obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra não havendo mais oradores antes de encerrar gostaria de parabenizar os funcionários da prefeitura responsáveis pela reformulação da iluminação da rodoviária local parabenizar em especial o Guinan pelo belo trabalho e pelas melhorias que foram feitas e nada mais havendo sobre a proteção de Deus eu declaro encerrada a presente sessão e convoco para a próxima sessão para a próxima sessão e aí